Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Celto Paraná e hoje trazendo para vocês algumas notícias que recebemos lá no fórum de ontem para hoje. Eu não fiz vídeo mais cedo, mas estou trazendo agora para vocês para comentar um pouco, a gente discutir os assuntos que a gente vai abordar aqui. E antes de qualquer coisa, já sabe, já cita o dedo naquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e vamos lá. Tem uma manutenção que vai acontecer amanhã, dia 11, das 8h às 20h, das 16h PDT, geralmente somos 4h aqui. E tem o período das 8h até meia-noite, então são aproximadamente 4h, como eles dizem aí. E servem para melhorar a estabilidade dos serviços, né, todos os jogos da Netmarble e fórum vão estar indisponíveis durante esse período aí, das 8h às meia-noite de amanhã. Então eles vão dar aí como recompensa 100 pontos de energia e 50 de busta, né. Então não é só o Marvel Future Fight, como todos os jogos e fórum, que vão estar fora do ar aí durante esse período. Então fora isso temos aí, aqui é a manutenção, manutenção, não é essa aqui não. Deixa eu ver aqui aí. O evento de passar o verão com estilo, né, em que vocês vão precisar fazer uma postagem, né, com um dos personagens do traje de verão ou do 3099, né. Então tem a feiticeira que aqui é a tradução para Encanto, né, tem Cable, Silk e Mercúrio, né, dias de verão. Então vocês colocam aí um desses trajes, também eles incluíram Doutor Destino, Hulk Buster e Resgate, né. Então vocês podem fazer um print com a postagem lá, com o título desse jeito aqui, né, passando, vai ter que ser Pass Son of Style, acho que é isso, né. Porque aqui tá traduzido, deve ser, vocês coloquem isso em inglês e coloquem o seu nick, né, junto de colocar aqui, vou aproveitar a sensação do verão em casa com segurança com a Silk, né. Isso aqui é um exemplo, eles estão dizendo para vocês colocarem lá, passando o verão com estilo, o seu nickname e um titulozinho, né. O que eles mais querem ver mesmo é a captura aí de tela dos personagens que são dessa atualização. Então vocês vão lá no fórum, posta isso com sua conta logada e o seu nickname e vocês vão receber essas baboseiras aqui que são lixos de verdade, né. Ninguém quer saber de biometria e kit de up de traje, né, ninguém quer saber disso. Então quem estiver aí precisando dessas besteiras, faz esse evento, pra mim não é viável, acho que pra 99,9% da comunidade também não, então fica aí a escolha de quem quiser fazer ou não. E o evento aqui que eu acho que é importante, né, o evento de celebração, né, para comemorar a atualização dos Traje 3099, que tem aí o Doutor Destino como o carro-chefe, né. Então é aquele evento de tokens que vocês pegam aí, vai pegar uma vez 70 e diariamente vão pegar aqui, pelo que eu tô vendo, 45, né. Que estranho, geralmente são 50, né, mas eu acho que é por conta que eles estão dando aqui 70. Então vão ser aí acho que 14 dias, né, de evento e que no final vocês vão ter aí uma quantidade suficiente, podendo perder até um dia, eu acho, para pegar ou carta-prêmio, ou baú de CTP, Mega T2 ou ícone especial. Eu falo esses 4 aqui porque são os principais prêmios, né, vocês vão ter que completar algumas missões bem bobas, né, completar 10 vezes a missão dimensional, a missão de espaço 5 vezes e participar da batalha temporal 5 vezes, né. Fora isso, eles também vão dar aqui uma participação, cada vez, né, por uma participação aqui eles vão dar um prêmio, né. Então vai ter os 70 tokens, 1 milhão de gold, eles vão dar aí cristais de despertar, um livro, um seletor, né, manda lá e componente titã e pura dimensional, isso aí é interessante, né. Além desses prêmios aqui que vocês vão poder trocar, né, quando terminar o evento de tokens, vocês vão acumular durante vários dias, vocês podem trocar também por Mega Bilhete, né, material aí de T3, material de reforja, cristais de manda lá para personagens despertos. Então tem outros prêmios também, que fora esses que eu citei anteriormente, eu acho que o mais interessante seria bilhetes aqui, né, para aquele personagem aí que está preso, precisando de um bilhete para subir de classe, né. Então tem esses outros prêmios aí. Tem um bônus também aqui, ó, para quem gastar cristais durante o dia 8 e 17 desse mês, vocês vão estar ganhando algumas recompensas se gastarem seus ricos cristaiszinhos, né. Tendo aí o melhor prêmio, um Mega 6, eu acho, né, para... É, tem um bilhete aqui de up de traje, que é um bilhete simples, não é um Mega, né, se eles botassem um Mega até fosse interessante de se buscar e sair gastando os cristais, mas não é. Vai ganhar também, nesse período do dia 13 ao dia 16, um baú de platina, né, e dentro dele pode vir várias recompensas boas, mas nunca vem, né, só vem aí antimatéria, pedra nozinha e no máximo um bilhete. Quem já ganhou um Mega ou um Mega T2, deixa aí nos comentários que você está entre 0,0000001% da comunidade, tá, então você é muito sortudo. E teremos também o evento de subir rank do Dr. Stino, né, no período do dia 10 ao dia 15, então se vocês conseguirem um rank bom com ele aí vocês vão receber alguns cristaiszinhos, né, Que geralmente a gente recebe uns 100, 50 para quem está com um personagem na conta já. Cara, fora isso, não tem muito mais o que acrescentar, né, são notícias rotineiras que recebemos mensalmente, né, eu acho que virou padrão eles mandarem aí agora esse baú de carta-prêmio, né, o que é legal. Temos mais uma opção, além daquela que a gente tem que fazer molde mais todo dia, pegar 10 fichinhas, depois pegar as 300 fichinhas do passe, Tentar, né, a sorte lá, eles estão dando aqui um baú de carta-prêmio que é legal para quem está ainda aí ou fazendo o deck, né, farmando um deck ou está com a sua fabricação pendente aí de roletar, né, Então a carta serve aí, caso venha repetida, para vocês roletarem, né, aquelas fabricações com as suas combinações de cristais aí, né, o que é uma coisa que também vai gastar. Fora isso, nada mais interessante, né, são coisas que a gente já recebe mensalmente, como eu falei, e no jogo em si, né, é, temos, é, já aqui, deixa eu abrir aqui. As coisas, ah, deram ícone aí, hoje é o dia de todo mundo para a Silk aí, né, quem comprou os pacotes, né, evento de celebração, então já começa aqui, né, Os objetivos do evento, eles vão nos dar aí uma vez os 70, né, só de você mandar aqui, ó, pontos de formação, ele vai nos dar aí, ó, 70 íconezinhos, né, tokens, E todo dia aí vocês vão fazendo essas missões para ganhar os 45, né, e além disso, ó, tem Terra das Sombras, se você completar 10 vezes, vai pegar Poeira Dimensional, Batalha de Esquadrões, participe 6 vezes, pega, é, Componente Titã, Batalha da Aliança, obtenha 50 mil pontos, 5 vezes, Para ganhar aí, a, 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 Mandalay, né, Gema Mandalay, 50, Chefe Mundial, conclua 10 vezes, Vocês vão pegar um, um, seletor de, de livro, Uru Encantado, combinando aí 20 vezes, vocês pegam aí, 50 Cristal Despertar, E alterando o conjunto de ISO aí, 10 vezes, vocês vão ganhar, 1 milhão de gold, né, Fora aí, os tokens, que são 45 diários, vocês vão pegar, é, concluindo Missão Dimensional, Missão de Envio, E Batalha Temporal, todos os dias, durante um período de 14 dias, né, Então, fiquem atentos para não perder nenhum, nenhum evento, é, nenhuma fichinha, né, dos tokens aqui, Fiquem atentos a isso, porque vocês podem pegar aqui, como eu mostrei lá, Muitas coisas bacanas, né, Dentro das cartas aí, pode vir qualquer uma dessas premium, dentro dos CTPs também, Qualquer um desses, tem um Mega T2, e tem um ícone lindíssimo aí, né, Do Doutor Destino, que vocês também podem adquirir, né, Deixa eu ver como é que tá esse ícone aqui, tá, muito legal, né, Olha ele aí, né, Um ícone belíssimo aí, do Doutor Destino, Para vocês embelezarem aí, a sua conta, Eu acho que é isso, galera, não tem muito o que acrescentar, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Tamo junto, comenta aí se vocês, é, vão, O que é que vocês vão pegar nesse evento, né, Eu acho que eu vou de ícone, né, Porque eu já tenho meu deck aqui, meio que pronto, E não tenho, é, sei lá, não sei, velho, Eu vou pensar, cartas seriam interessantes, talvez, para eu roletar, né, aqui, Duas cartas que eu tô fabricando aqui, né, Que tô buscando aí, ataque total aqui, E, Duas, Duas estrelinhas azuis nessa daqui, né, Então são duas cartas que eu pretendo colocar no meu deck, Talvez nesse eu não pegue o ícone do destino, Eu vou pensar, tá, seriamente aí, Direitinho, nas possibilidades, E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, Tamo junto, fui! Tchau, tchau, tchau!